As plataformas de streaming musical Spotify e Deezer, as mais baixadas no Brasil, divulgaram hoje quais foram as músicas campeãs do Carnaval 2020, e o ritmo que liderou as mais tocadas foi o brega funk, aparecendo quatro vezes no top 10. Entre os dias 21 e 25 de fevereiro Tudo Ok, de Tiaguinho MT, Mila e JS O Mão de Ouro liderou a lista no Spotify e ficou atrás apenas de Liberdade Provisória, dos sertanejos Henrique e Juliano, na Deezer. Aliás, JS O Mão de Ouro foi um dos mais tocados na folia. Já que aparece novamente, em terceiro lugar nas duas plataformas, com, Sentadão, a música foi feita em parceria com Felipe Original e Pedro Sampaio. Para fechar o ranking do brega funk nas plataformas de streaming aparecem, Surtadã, de Tati Zaki, Dada Boladão e Oika, que está na sétima posição em Spotify e Deezer, e com Tatinho, que bombou com Léo Santana e Anitta em 5º lugar na Deezer. Veja a lista completa abaixo. Dizem 1. Liberdade provisória 2. Tudo Ok 3. Sentadão 4. Dense Manque 5. Contatinho 6. Combate 7. Surtadã 8. A gente fez amor 9. Com ou sem mim 10. Só pra castigar Spotify Spotify 1. Tudo Ok 2. Liberdade provisória 3. Sentadão 4. Vem me satisfazer 5. Combate 6. A gente fez amor 7. Surtadã 8. Graveto 9. S. 10. 10. Rave de favela 19. 11. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn e xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ